Atributando ao nosso Deus a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Nosso Deus, digno, sempre afirmando que Ele é merecedor, não há nunca houve nem adorá a glória a Jesus. Um Deus tão precioso, tão maravilhoso como é o nosso Deus. Quero que agradecer ao pastor João, oferir a Deus pela sua vida, sua esposa, sua família, e ser gratidão pela oportunidade que nos é franqueada. Já estivemos juntos outra vez na congregação. Hoje Deus me dá o privilégio de estar aqui, junto com ele no primeiro mar. Deus abençoe a sua vida, desejo que vá bem todas as coisas, prosperam, sempre o Senhor nos seus caminhos que Deus abençoe os obreiros que aqui estão beijo do compastor a todos que a cooperam e labutam no reino de Deus agradecer ao pastor Francisco pela oportunidade pelo convite, Deus abençoe a sua vida é um amigo é família Deus abençoe a Neide a Carol Deus abençoe o Kevin Deus abençoe o Sanderson Deus abençoe Deus abençoe a todos os irmãos que já tiveram a sua participação tenho certeza que o lugar está formidável, porque a presença de Jesus está aqui conosco eu quero que você abra a sua Bíblia o livro do profeta Abadias eu quero ler três reciclos desse livro reciclo 15 17 e 18 livro do profeta Abadias reciclo 15 17 também 18 glória a Deus Abadias fica próximo dos salmos aí você abre nos salmos aí você vai passando os profetas aí vem o profeta Isaías Jeremias Ezequiel depois vem o profeta Daniel você vai passando José vem Joel Aleluia Amós aí está o barulho ó livro da Bíblia um dos menores acharam digo amém amém versículo 15 porque o dia do Senhor está perto e virá sobre todas as nações como tu fizestes assim será feito contigo e a tua maldade recairá sobre a tua cabeça 17 mas no monte de Sião haverá livramento e santidade e a casa de Jacó possuirá sua eras 18 a casa de Jacó será fogo e a casa de José a chama e a casa de Esaú valha e eles se acenderão contra eles e os demoram e não haverá nenhum remanescente da casa de Esaú porque o Senhor o falou diga amém queridos o Espírito de Deus me conduziu a este texto nós temos toda a Bíblia para pregar e toda a Bíblia flui mensagem dela mas nem tudo a gente domina e aqui falando com Deus o Espírito de Deus me direciona a este texto que narra sobre o profeta Obadias Obadias foi um dos profetas menores pelo perfil do seu livro você vê que ele teve um ministério curto há quem diga que Obadias teve no máximo três meses de ministério mas foram três meses de um ministério profigo e válido na presença de Deus a visão de Obadias foi profetizar o juízo de Deus contra os Edomitas a primeira vez que você vai ouvir ou ler a palavra Edom está no livro do Gênesis lá no capítulo 25 versículo 30 quando Exaú troca com Jacó a benção da primogenitura e após a negociação Exaú é chamado de Edom Exaú desobedece as ordenanças do seu pai Isaac e se casa com mulheres pagães e se estabelece pelo monte Seir outros chamam de monte Seir e ao redor desse monte também no cume do monte eles montam a sua fortaleza a família de Exaú cresce passa a ser chamada de Edomitas e os Edomitas se fortalecem no monte de Seir e sobre esse monte eles criam as suas fortalezas e tornam-se na sua visão um povo independente os Edomitas filhos de Exaú eram um povo soberbo um povo truculento um povo altíssimo de coração que não queria pactos com os filhos de Jacó pelo fato dos filhos de Jacó servirem ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac e também ao Deus de Jacó seu pai os filhos de Exaú blasfemavam contra Deus prevaricavam contra Deus e se encaixavam naquilo que o profeta Jeremias diz maldito o homem que confia no homem que faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor era um povo que se achava independente autossuficiente e que não precisava nem dos seus vizinhos e também nem do Deus de Abraão era um povo que batia no peito olhando para tudo que conquistara e dizia que eles sobreviviam por si só os Edomitas eram tão cruéis que a história reza que eles pegavam os soldados de Israel feriam e machucavam os soldados de Israel e entregavam a esses soldados feridos e debilitados nas mãos dos seus inimigos eles eram tão perversos que quando Moisés envia um mensageiro até o rei de Edom e a mensagem inicial era somos os teus irmãos ó rei de Edom somos o sangue do teu sangue somos os filhos de Jacó a gente quer passagem foi o que Moisés pediu ao rei de Edom queria passagem não só tão somente passagem perdão e também deixou claro ao rei de Edom nós não vamos comer do fruto do teu campo nem vamos beber da tua água nem comeremos ou tocaremos no teu gado e tudo que o povo consumir na tua terra será pago com quantia válida só que o rei de Edom olhou para o mensageiro e disse diga a Moisés que se Israel se aproximar da terra de Edom nós vamos sacar as nossas espadas e vamos guerrear contra o povo de Israel era um povo perverso era um povo covarde só que o profeta Alvadias ele profetiza o juízo de Deus sobre os Edomitas observe que ele faz menção de duas casas uma casa ele chama de casa de Jacó e a outra casa ele chama de casa de Exaú vou repetir uma casa ele fala que é a casa de Jacó outra casa ele fala que é a casa de Exaú parece que ambos há uma similaridade muito grande se você for estudar a história de Jacó e a história de Exaú você vai achar aparentemente que eles eram similares que eles eram iguais começando pelo fato de ser irmãos foram gerados no mesmo ventre saíram da mesma madre foi concebidos pela mesma mãe tanto Jacó quanto Exaú comiam na mesma mesa vivem debaixo da mesma tenda participavam da mesma comunhão ambos também vivenciaram a mesma cultura tiveram o mesmo pai aprenderam a mesma doutrina e também ouviram falar de um só Deus tanto Jacó quanto Exaú mas há uma diferença muito grande entre a casa de Jacó e a casa de Exaú eu particularmente me identifico com a casa de Jacó e posso dizer aqui sobre esse altar que eu sou da casa de Jacó por que pastor porque Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 3 versículo 7 se não me falha a memória Paulo disse que os que são da fé são filhos de Abraão olha o que Paulo está dizendo todos que são da fé são filhos de Abraão e lá nos últimos versículos do capítulo 3 versículo 29 Paulo disse que quem é de Cristo é filho de Abraão e herdeiro conforme a promessa se nós somos da casa de Abraão foi da casa de Abraão que nasce a casa de Isaac foi da casa de Isaac que nasce a casa de Jacó é da casa de Jacó que vem a casa de Judá é da casa de Judá aqui vem a casa de Davi e Jesus era chamado de filho de Davi então quem é da casa de Jesus é da casa de Jacó só quem é da casa de Jacó dá um glória bem gostoso só que o profeta profetizando aqui ele vai mostrar para nós a diferença que há entre a casa de Jacó e a casa de Isaú começando pelo versículo 15 ele olha para as duas casas tanto para o povo de Jacó como para o povo de Isaú e ele diz o dia do senhor está perto e o dia do senhor virá sobre todas as nações perceba que esta mensagem é escatológica o dia do senhor ou a vinda do senhor tanto dará para Israel como também dará para igreja do senhor tanto Israel espera a vinda do senhor como a noiva do cordeiro espera a vinda do senhor só que a casa de Isaú não espera a vinda do senhor no mesmo ânimo que a casa de Jacó espera a diferença é que quando o profeta profetiza que o senhor vem que o senhor virá o ânimo da casa de Jacó é totalmente diferente do ânimo da casa de Isaú porque porque a casa de Isaú fez o que era mal aos olhos de Deus a casa de Isaú prevaricou a casa de Isaú blasfemou a casa de Isaú adulterou a casa de Isaú matou a casa de Isaú roubou a casa de Isaú se prostituiu e o dia do senhor para esta casa é dia de juízo é dia de ira é dia de condenação é o dia em que Deus estabelecerá a sentença dos adúteros a sentença dos que vivem na pornografia a sentença de quem se prostitui a sentença dos afeminados a sentença dos mentirosos a sentença daqueles que vivenciaram uma vida deliberada no pecado só que em contraposto a isso tem a casa de Jacó a casa de Jacó espera animosamente a vinda do senhor porque as asas de Deus está aberta sobre ela e o sol da justiça já está raiando sobre os filhos do Jacó observe que há um ânimo diferenciado quem está debaixo de um julgo pecaminoso não espera a vinda do senhor porque a vinda do senhor para quem está debaixo de pecado é dia de juízo é dia de ira se você ler Mateus 24 você vai ver que a bíblia vai aclarar para nós que haverá dois no campo neste dia um será deixado e outro será levado o ânimo de quem fica é diferente do ânimo de quem vai quem fica fica para grande tribulação quem fica fica para negar a Cristo quem fica fica para vivenciar com o falso profeta mas quem vai vai para as bodas do cordeiro de Deus quem vai vai para as ruas de ouro e cristal observe que ele não só fala no sexo masculino se você ler também ele fala do sexo feminino estará duas na moinha moendo e naquele dia uma será levada e a outra será deixada Jesus disse aprender a parábola da figueira quando as flores brotam e os ramos ficam tenhos sabei que o verão está próximo assim também quando vir todas estas coisas acontecendo Jesus falou de fenômenos Jesus falou de acontecimentos acontecimentos que proclamam a sua vinda ou afirmam que ele está próximo pastor o que afirma que Cristo está vindo sobre nós nação contra nação Jesus disse quando ouvir diz guerras e rumores de guerras todos os dias está passando nos telejornais que a Ucrânia está atacando a Rússia e que a Rússia está atacando a Ucrânia Jesus falou de fome na Nigéria morre mais de um milhão de pessoas todos os anos por causa da fome Jesus falou de terremotos a Itália tremeu o Chile também tremeu recentemente no interior do Rio Grande do Norte em uma cidade chamada de Cearamirim a terra abalou naquele lugar está tremendo em todas as partes Jesus falou de pestes ouviu falar de pestes tem uma peste que está por vir segundo a OMS diz que está vindo uma praga que vai contaminar mais de 20 milhões de pessoas por dia já ouvimos falar da Covid uma praga que se estabeleceu pelo mundo inteiro e tudo isso não é para nos assustar é para nos alegrar e saber que Jesus estava contanto Jesus disse em Lucas 13 33 olhai vigiai e orai porque não sabeis o dia e a hora que o filho do homem há de vir mas Paulo escrevendo aos Tessalonicenses Paulo disse no capítulo 4 que o mesmo Senhor descerá do céu e ele vem com malarito com voz de arcanjo com prometa de Deus quem morreu em Cristo vai ressuscitar e nós que estamos vivos disse Paulo seremos arrebatados e vamos se encontrar com Jesus nos ares eu vou você também vai eu vou se encontrar com Jesus nos ares a mensagem que era para sacudir irmãos o auditório pentecostal não era chave de carro nem chave de apartamento nem CPF nem IRG era João 14 João 14 é para fazer crente voar João 14 é para fazer crente fazer sapatinho de fogo na congregação porque não turbe o vosso coração creia em Deus creia também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas e se não fosse assim eu vou não teria dito e vou preparar vos lugar e se eu for e vos preparar lugar olha o que Jesus prometeu virei outra vez e vos levarei a mim mesmo ele vai voltar diga para quem está do seu lado ele vai voltar diga se ele for da casa de Jacó vai dar glória só casa de Jacó agora com a mensagem só casa de Jacó encontra posto a casa de Isaú está desanimado porque a casa de Isaú não quer que o dia do Senhor chegue a casa de Isaú não quer que Jesus volte mas a igreja verdadeira já está cantando dizendo Maranata ora vem Senhor Jesus ele vai voltar diga para mais alguém diga ele vai voltar meu irmão diga ele vai voltar prepara as tuas malas prepara as tuas mobilias porque nós vamos fazer uma grande viagem para a Maria de Deus outra diferença é que a casa de Jacó está numa posição diferente da casa de Isaú eu sempre digo que o diabo é plagiador o diabo é copiador das coisas de Deus o diabo sempre quis imitar a Deus ele quis ser semelhante a Deus com de lá imitar só que há uma diferença de quem é de Deus e há uma diferença de quem é do diabo a casa de Isaú edificou a sua fortaleza no monte de Seir já a casa de Jacó edificou a sua fortaleza no monte de Sião pastor é igual não monte de Seir é um monte de Sião é outro parece igual mas há uma diferença porque porque no monte de Seir tem juízo de Deus já no monte de Sião haverá santidade e livramento aleluia diga para quem está do seu lado Deus vai mandar santidade diga diga para ele diga para ele diga para ele Deus vai mandar santidade não vai faltar santidade no monte de Sião a Bíblia diz no salvo 125 os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala mas permanece para sempre olha o que Deus está dizendo se é o meu povo vai ficar no monte de Sião e no monte de Sião o Senhor mandará santidade diga para alguém que está do seu lado tem santidade diga diga para ele tem santidade tem santidade e não se preocupe porque é um tema que Deus sempre vai tratar no meio do seu povo tem gente querendo tratar tema de tecnologia de avanços tecnológicos de avanço de mídia e social mas tem um tema que Deus não tira do esforço do pregador do pastor do cantor do levita do sacerdote é santidade você sempre vai ouvir falar de santidade não adianta se você quiser vir para o culto a Deus para ouvir piada não é o culto de Deus para ouvir conversa de carochinha não é o culto de Deus porque o culto do Senhor o tema é santidade é o santo de Israel Deus sempre priva por santidade uma certa feita o anjo visita um cerco chamado de Zacarias e o anjo do Senhor vai lá Zacarias Zacarias era sacerdote estava dentro do templo dentro da casa do Senhor e quando o anjo chegou para Zacarias ele disse a tua mulher vai conceber um filho ele vai ser grande perante o Senhor ele olha para o anjo Gabriel e diz não pode porque minha mulher é estéreo os seus dias já está avançado o seu ciclo cessou aí Gabriel disse tu não me conhece eu assisto perante o trono de Deus ela vai conceber o filho sim e você vai ficar mudo porque tem gente que não acredita e Deus deixa ele mudo mas as coisas vão acontecendo tem gente que não está dando glória a Deus aqui porque não crê mas tem crente que crê e já está reagindo diante do que Deus está falando vai ficar mudo mas as coisas de Deus não vai parar porque independente de você está dando glória não está dando está falando não está falando está orando ou não está orando está cantando não está cantando o que Deus prometeu vai acontecer vai acontecer vai acontecer a bíblia diz que ela Isabel engravidou deu a luz ao filho e quando o menino nasceu a Mudez foi embora aleluia e aí entra Lucas 1 75 Lucas 1 75 é as primeiras palavras de Zacarias depois da incredulidade da promessa de Deus quando o menino nasce ele abre a boca e diz Isabel esposa vamos viver diante do nosso Deus como em santidade e justiça todos os dias da nossa vida a bíblia diz em Pedro 1 5 15 assim como é santo aquele que ele chamou ser de vós também santo em toda a vossa maneira de viver porque está escrito ser de santo porque ele é santo diga para quem está do seu lado tem santidade diga tem santidade tem santidade não vai faltar santidade no meio por mais que a tecnologia esteja avançada por mais que esteja o Instagram disturbado por mais que o Tik Tok esteja liberando pornografia Deus vai colocar visão de santidade no meio do teu povo santidade na tua mente santidade no teu coração santidade nos teus olhos santidade nos teus olhidos apostou mas o tudo está frio porque você não está se santificando porque a bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação pois sem a qual ninguém verá o Senhor pra ver Deus não precisa o pregador pular, sapatear, correr, plantar bananeira entregar profecia fazer promessa pra ver Deus você tem que ter caráter tem que ter altar tem que ter postura pra ver Deus sem santidade não tem presença de Deus a casa pode ser bonita a denominação pode ser famosa mas se não tiver santidade não tem presença de Deus alguém está sentindo a presença de Deus se Deus tá aqui é porque tem santidade se Deus tá aqui é porque tem santidade pega na mão de quem tá do seu lado e diga pra ele eu tô sentindo Deus eu tô sentindo Deus se Deus tá aqui é porque tem santidade tem santidade no monte de Sião e tem livramento profetiza pra quem tá do teu lado diga pra ele Deus vai te livrar Deus vai te livrar eu tô sentindo a presença quem sente a presença dele Deus vai te livrar a casa de Jacó vai receber livramento da parte de Deus salmo 34 verso 7 diz assim o anjo do Senhor acanta ao redor dos que o temem e os livra verso 4 diz eu busquei a Deus e Deus me livrou verso 17 diz eu clamei e Deus me livrou de todas as minhas aflições verso 19 diz muitas aflições passarão justo mas Deus o livrará de todas elas Daniel capítulo 6 o regritor o Deus de Daniel ele salva ele livra e ele aperce nas maravilhas pega na mão de alguém por favor e diga pra ele tem livramento de Deus salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na sombra do Onipotente descansará não temerá sombra noturno nem seta que voa de dia nem mortandade que assola ao meio dia isso é profético pra você mil vão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas você não será tem livramento pra o primeiro de maio nessa noite Deus tá liberando o livramento Deus tá liberando o livramento Deus tá liberando o livramento Deus tem o nome 28 Deus entregará os teus inimigos feridos diante de ti se vieram por ti por um caminho fugirão por sete olha Deus me trouxe aqui pra profetizar pra quem tá precisando aleluia tem gente que o diabo tá tentando atacar, atirar, lançar, lançar flecha tem dardos inflamados apontado pra você mas assim diz o Senhor Deus vai ferir teus inimigos Deus vai ferir teus inimigos agora, agora tem demônios sendo feridos nessa noite tem demônios sendo feridos nessa noite Deus tá ferido Deus tá ferido Deus tá ferido tem demônios sendo feridos tem macumba sendo ferida tem bruxaria sendo ferida agora cadê eles estão sendo quebrados levanta tua mão pra o céu que eu tô sentindo levanta tua mão pra o céu aleluia Deus está querendo os teus inimigos e assim diz o Senhor eles não vão te perseguir eles não vão te acompanhar pelo contrário Deus vai botar eles pra fugir eles vão fugir eu não quero demônio me acompanhando eu não quero trancar a rua na minha rua não irmão eu não quero pôr majura perto da minha casa vai ter que fugir vai ter que fugir da certeza Levanta teu nome porque Deus está desfazendo o trabalho de macumba aqui nessa noite Se o diabo pensou que o teu nome ia surtir efeito na boca do sapo Quebrou a cara nessa noite Porque Deus está te dando livramento Livramento pra você e pros seus filhos Livramento pra você e pro seu casamento Livramento pra tua empresa Livramento pros teus negócios Livramento pra quem está perto da tua casa também Até teu vizinho vai receber livramento da tua casa É um negócio grande que deve estar passando aqui Deus vai te dar livramento dos teus piores inimigos Eu creio Aleluia Os teus piores inimigos, Deus vai te dar livramento deles Quais são nossos piores inimigos, pastor? Primeiro, Deus vai te dar livramento contra a força do pecado Olha pra quem está do teu lado e diga pra ele O pecado não tem mais poder sobre vós, diga Romanos capítulo 6, versículo 14 O pecado não tem mais domínio sobre vós Porque não estás debaixo da lei Acabou Estás debaixo da graça É a graça de Deus que vai te ajudar É a graça de Deus que vai te ajudar Deus está te dando livramento contra a força do pecado O pecado não vai te subjugar, te maltratar, te escravizar Você está livre Levanta a mão e jubila Porque você está livre Deus vai te dar um promesso contra as forças do diabo Lucas 10, 19 Disse Jesus Eu vos dou o poder Para pisar em escorpiões Para pisar em serpentes Para pisar em toda a força do inimigo Olha pra quem está do teu lado e pergunta assim Você tem um inimigo? Deus santo Você tem um inimigo? Porque isso aqui é só pra quem tem o diabo como inimigo Se o diabo está enchendo a estimação Fica com ele pra longe de mim Por que pastor? Porque nós somos os piores inimigos de Satanás O diabo ainda não dominou esse bairro Porque tem um crente nesse bairro Porque tem uma serpa de Deus nesse bairro Sabe por que a tua rama está tomada de traficantes De drogados Sabe por que a cracolândia Não é na tua rua Ou dentro da tua casa Porque existe um Deus assentado em um alto e sublimitivo Porque o que o diabo queria Era destruir a humanidade Agora tem a praga do canovo Que deixa o ser humano igual um zumbi É o que o diabo quer Destruir a raça humana Mas pra vergonha do diabo Existe Jesus olhando pra nós e dizendo Eu te dou o poder Pisa em escorpiões Pisa em serpentes Não é pra deixar tu cá perambulando pela tua casa É pra pisar É pra pisar É pra pisar Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado Olha no olho dele vai Olha no olho dele e diga assim Pra esse Deus é por nós Quem será contra nós Pega no ombro dele agora Pega no ombro dele assim E diga pra ele Nenhuma condenação Para quem está do Cristo Jesus Melhor é aquele que está contigo Recebe o poder de Deus aí Recebe o poder de Deus Seja sueldo desse poder Aleluia Jesus está nos dando um livramento Contra as portas do inferno Mateus 13 Jesus disse Sobre esta pedra Que ficareis a minha igreja E as portas do inferno Não vai Isso aqui é uma certeza Para o inferno e seus demônios As portas do inferno Não vai prevalecer Aleluia Não vai perseverar Não vai triunfar Não vai se sobrepor Jesus está olhando pra nós E está dizendo Se alegre Levante a cabeça Jubile Adore Glorifique Sorria Porque as portas do inferno Estão fechados Levante a sua mão E glorifique Adeus por 20 segundos Nesta noite Quem é da casa de Esão Vai ficar calado De boca fechada Mas quem é da casa de Jacó Vai agradecer a Deus Pelo livramento Nesta noite Era pra você estar Na mesma vida Na cachaça Na prostituição Vai no pé Mas Jesus te laveu Te justificou Te limpou Te santificou Hoje você é salvo Você é livre É Aleluia A casa de Jesus A casa de Jacó É fogo A casa de José chama Mas a casa de Esaú É por isso que não dá certo Irmão Não dá certo Não adianta querer evoluir Num contexto Eclesiástico Ou num contexto De igreja De eclésia E querer inovar Pra trazer uma modernidade Pra os nossos O que não dá Nós não estamos Pautados Em ideologias humanas Nós estamos Pautados Naquilo que a Bíblia Diz que nós somos Ah pastor Mas agora a moda É pintar a parede de preto Cultuar com as luzes apagadas Fumacinha no púlpito Agora a modalidade É outra pastor É uma música mais movimentada Aquelas músicas melancólicas Que acabou Agora é É um pagodezinho gospel Um funkzinho gospel Uma cristoteca Agora é a cristoteca Nem mais discoteca Discoteca é antigamente Agora é uma cristoteca Uma baladinha gospel Aí Jesus está Não combina Porque a casa de Jacó É fogo A casa de José É chama Mas a casa de Esaú É pá Eu nunca vi um culto Dar certo Fogo e pá Irmão Fogo com palha Não combina E olha o que o profeta Está dizendo Eles vão incendiar Estes Não é o diabo Que vem com o ramo De palha Apagando fogo É o fogo É o fogo Que vai queimando a palha Nasci na Assembleia de Deus Fui batizado na Assembleia de Deus Cresci na Assembleia de Deus Fui consagrado na Assembleia de Deus E quando eu nasci na Assembleia de Deus Eu aprendi Que a Assembleia de Deus É fogo É fogo na palavra É fogo no Espírito É fogo daquele que está sentado Sobre o trono Sobre o trono O Cristo é pregado Como Cristo de fogo O Pai é o Pai de fogo O Espírito é de fogo Os anjos são labaredas de fogo A igreja é batizada com fogo Jesus tem fogo E na casa de Jacó é assim A palavra é quem acende o fogo Só que a casa de José é chama E eu uma certa feita Fui pregar no Congresso Lá no Rio Grande do Sul E tivemos uma manhã de avivamento E o irmão que ficou incumbido De fazer o churrasco Ficou na manhã de avivamento Não, vou ficar aqui só um pouquinho Daqui a pouco eu vou acender o fogo E o fogo pegou Foi dentro da igreja E a glória foi tão grande Que ele não conseguiu sair Quando se deu por si O culto já estava terminando Ele correu para fazer o churrasco E deu tempo da gente ver o gaúcho Lá dando início no fogo E o que é que ele faz? Ele pega, dá o estopinho Ele acende aquele primeiro fogo E quando ele acende o fogo Ele vai para pertinho da churrasqueira E fica assim nas brasas Aí quanto mais ele assoprava Mais a churrasqueira acendia Mais iluminando lá embaixo Quanto mais ele assoprava Mais o carvão estralava Quem já fez churrasco aqui alguma vez? Você já ouviu alguma vez o carvão estralando? Tá, tá Por que estrala a paixão? Porque o fogo está aquecendo É igual o crente O crente não dá glória a Deus Porque ele é super O crente dá glória a Deus Porque tem um fogo no culto queimando ele Aí a palavra que eu estou pregando aqui Ela acende o fogo E o Espírito Santo Não é o churrasqueiro não É o Espírito Santo Ele vai pertinho do teu altar Tem crente que o Espírito Santo Peça prendadinha E não é o vento da tempestade de Mateus 14 Que é pra colocar o barco a pique É o vento que é pra acender Pra estralar Pra clarear Deus não vai deixar você esfriar Porque o Espírito Santo Ainda continua soprando No nosso ombro Posso fazer o coração, pastor? Fique sobre os seus pés Por gentileza Alguns meses atrás Eu preguei na cidade Santa Maria do Pará O pastor de lá Foi presidente na ilha do Mosqueiro A ilha do Mosqueiro Foi a ilha que o missionário Buna Víblia abriu O primeiro trabalho Onde brotou a Assembleia de Deus Naquele estado Foi uma das primeiras igrejas Ele me mostrou o prato de cerâmica Que o irmão Buna Víblia comia Esse pastor e os irmãos de lá Guardaram a Bíblia que ele pregava E a Bíblia que ele pregava Estava na mão do pastor Quando eu abri Atos 2, 4 Estava marcado Grifado E todos foram cheios Do espírito Ele disse que uma certa feita Promoveram uma tocaia Uma armadilha Para matar o Buna Víblia Dentro daquela ilha E a ilha tinha um manco Um mata-alvo Um lama Onde os caranguejos ficavam E aquele dia O irmão Buna Víblia Estava cometido De uma enfermidade Era uma virose E a febre Estava ultrapassando Os 40 graus Mas os irmãos Que eram poucos Daquela ilha Aconselhou o Buna Víblia Fugir Porque se ele ficasse A oposição Ia matar ele Dentro daquela ilha E a única saída Que o irmão Buna Víblia Teve doente Com mais de 40 graus De febre A fazer Foi fugir Para dentro do mundo Os matadores Que queriam pegar ele Os opositores Disseram Deixa lá Que ele vai morrer Dentro daquela mata Só que dentro da mata Uma luz brilhou Aquela ilha Viu a glória de Deus Na vida daquele missionário Porque quando eles pensavam Que ia trazer Lá de dentro do bando Um corpo De um estrangeiro Morto Acometido De uma doença Da época O irmão Buna Víblia Saiu daquela ilha De cabeça erguida Morto Pastor Não Saiu de lá Vivo E gritando Jesus salva Jesus Jesus Batista Todo Espírito A gente 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 Pelo poder De Deus Por que Pastor Porque o fogo Acendeu E continua E sabe como é que a gente Vai alvoroçar Essa terra Sabe como é que a gente Vai ganhar muitas almas Para Jesus Não é estudando Dicionários Não é se aprofundando Em palavras difíceis Não é buscando Não é buscando escravacando a semântica Fogo Mas a palavra Mas a palavra Está acendendo o fogo E o Espírito Santo Está soprando Eu estou sentindo a semântica Eu estou sentindo Deus Você sente Só quem quer participar desse amigamento Irmãos Irmãos Pelo amor de Deus Escute o que eu vou lhe dizer aqui Só quem quer participar desse amigamento Saia do seu lugar E vem aqui na frente Eu vou ficar de olhos fechados Porque os obreiros Vão impor as mãos Sobre vocês E sobre nós E vocês vão sair daqui Diferentes Nessa noite Eu vou manter meus olhos fechados Pastor João Porque eu acredito que toda igreja Quer participar desse amigamento Vem 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 Crente necessitado do teu poder, derramando o teu poder sobre a vida dele, derramando o teu poder sobre a vida dela, enche ela, 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 enche ela Ame. 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 Amém. 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 eu vi aqui Jesus dando apóstolo João do Sexto cheio de braça que o Senhor não vai deixar essas brasas aqui pra ir pra casa não Jesus está me dizendo que o Senhor vai receber esse sexto vai levar pra casa e vai trazer e pra onde o Senhor for esse sexto de braça de autoridade também vão te acompanhar Jesus agora como prova que Deus está contigo nessa noite espelha as mãos sobre esse povo que está aqui na frente agora porque quem entrou enfermo vai ser curado agora está acontecendo algo fenomenal na tua vida o milagre que você tem esperado chegou, chegou, recebe essa zéuca aí, recebe essa cura, recebe esse poder de Deus um abraço em quem está do seu lado, irmão, 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 irmão o varão vai procurar um varão, o varão vai procurar um varão, o varão vai procurar um varão abraça alguém aí agora, vai abraça ele, abraça ela segure ele, segure ele por cinco segundos segure alguém em nome de Jesus aí em nome de Jesus segure alguém agora e diga pra ele, recebe esse fogo que está descendo do céu diga, diga, diga diga, 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 diga diga, 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 diga diga a diga dorme